Edvaldo Sousa, manhã desta terça-feira de Carnaval, nós estamos aqui no 10º Batalhão do Município de Brasileira para falar de algumas ocorrências que aconteceram de ontem para hoje na área policial. Vamos iniciar falando de um assalto que aconteceu na cidade de Chapuri. Dois homens, eles usaram uma arma de fogo, um revólver calibre .38 para assaltar um casal. Levaram R$ 400,00 e mais o celular. Um trabalho rápido da Polícia Militar conseguiu aí prender essa dupla lá no município de Chapuri, que a partir de agora estão à disposição da Justiça. De Chapuri, Edvaldo, agora nós vamos para o município de Assis, Brasil. A Polícia Militar do município de Assis, Brasil, prendeu um foragido, Márcio Marcos, é o nome dele. Ele foi preso, ele estava com o mandado de prisão em aberto, o policial esqueceu o cadeado aberto e ele fugiu. Horas depois, a Polícia Militar do município de Assis, Brasil, conseguiu prender o foragido, que já está à disposição da Justiça. De Assis, Brasil, nós vamos agora para o município de Epitácio, Holândia. Quatro adolescentes foram apreendidos e levados para a delegacia do município de Epitácio, Holândia. Eles assaltaram um posto de combustível no município de Epitácio, Holândia. Lá eles renderam um fritista e levaram cerca de R$ 100,00. Os quatro, para despassar, foram em casa, mudaram a roupa e foram para o carnaval. Mas a polícia agiu rápido e fizeram a apreensão dos quatro menores, que estão em poder da Polícia Civil do município de Epitácio, Holândia. Do município de Brasileia, com as informações da região do Alto Acre, ao Meandrade, para o Gazeta Alerta. Do município de Epitácio